Eu tenho uma irmã, meus pais são vivos ainda e tenho uma esposa e tenho dois filhos. Ele tem uma irmã, sua esposa, ele tem dois filhos. Meu pai jogou bola, meu pai jogou futebol profissional no Brasil. Meu pai jogou futebol profissional no Brasil. Ele gosta de futebol. É por isso que a sua família gosta de jogar futebol. Isso vem da família, especialmente do seu pai jogou. É por isso que ele começou a jogar futebol com essa motivação que seu pai jogou futebol. Meu pai não, meu pai jogou bola, meu pai não é muito conhecido. Meu pai começou no Rio, também no Flamengo. Outro time que jogou na primeira divisão, mas no Real Championship. Nesse momento. Ele jogou no Botafogo mais pouco tempo. Ele teve um problema no joelho, ligamento. Naquela época, não era muito... Ele jogou por um tempo no Botafogo. Esse é um dos melhores clubes do Brasil. Mas ele teve um comportamento com ligamentos no chão. Então, naquela época, o cirurgia e tudo isso. Não, não. No primeiro cinco meses era um ano e cinco meses. Mas depois... No primeiro cinco meses era um ano e cinco meses. Então, você perguntou alguma coisa para ele para sair do Chifre ou alguma coisa? Mas não cheguei a conversar com ele diretamente. Mas depois conversei com ele. Ele falou que é um lugar muito bom para se jogar. Que meu futebol ia aparecer muito bem aqui. Pelo fato das características que eu tenho. Que é o futebol. Que é o futebol. Que é um treinador, Rogério. Pô, o histórico tinha comentado. Não só com demais, mas com jogadores na Bulgária. E como é o campeonato aqui. Então, eu esperava que era um nível muito bom. Ele esperava que o nível era bom. Porque o histórico também disse. Não só com ele, mas com outros jogadores. Porque ele estava aqui antes. E ele disse que o nível era bom. Ele também disse que o nível era bom. Mas eu gosto muito do amortes do jeito que eles jogaram também. O que eles jogaram também. Mas eu prefiro a experiência com certeza do jeito que tem jogado. O iPad está bem mesmo. Mas é claro que o jeito que nós estamos jogando agora. É que nós somos um time que joga melhor o futebol. É bem louco, né? É o espírito da Brasília. Eu gosto de vencer. Sou um cara que na minha cabeça não passa sem ser a vitória. E eu entro naquele espírito do jogo. Quero vencer de qualquer jeito. E por causa disso, algumas atitudes minhas no jogo parecem ser loucas. Mas não é coisa de maluco. É coisa de brasileiro, vamos dizer assim. Pelo fato de a gente ser um jogador que querem vencer na vida. Não só no futebol, mas vencer na vida. Então, esse é o espírito que eu carrego. Esse é o da minha família. Esse é o que eu aprendo todos os dias com a minha família. Então... Eu digo que é louco o jeito que você joga. Mas não é louco. Isso é porque, especialmente os brasileiros, é o jeito que os jogadores jogam o espírito do jogo. Quando você come in, você quer ganhar. Em qualquer forma. Então, quando ele vem dentro do jogo, ele pensa que ganha. Então, o que ele precisa fazer, ele tenta fazer. Ele tenta fazer isso. Porque é o jeito que ele pensa. Não sobre o futebol, mas sobre a vida também. É o tipo brasileiro de pensar sobre a vida. Porque nós somos, digamos, o futebol. Então, quando você vem dentro do jogo, ele diz, ele diz, se eu precisar fazer tudo que eu posso, eu vou tentar fazer tudo isso no jogo. Então, isso é por isso que às vezes é louco, mas não é tão louco. Entendem? São dois diferentes coisas. Então, é por isso que às vezes, quando você vê algumas atitudes que ele tem dentro do jogo, ele parece que ele é louco, mas não. É porque ele realmente quer ganhar e quer fazer tudo para ele. É por isso que ele está aqui. O objetivo do time é continuar entre os três primeiros. E se for da vontade de Deus, a gente conseguir a Liga Europa. E se for possível, a gente vai buscar tudo. No quanto tiver esperança, a gente vai buscar o time a todo momento. O objetivo é manter a posição nos primeiros três times. E, claro, a gente vai tentar tudo para conseguir o lugar na Europa. E, de repente, ele vai usar a palavra como se... E, de repente, ele vai usar a palavra como se... E, de repente, ele vai usar a palavra como se... E, de repente, que Deus nos abençoe, que nós ainda temos a chance de lutar contra a Champions. Que nada é perdido. Mas, claro, o objetivo principal é ir para a Europa. Então, nós precisamos manter a performance como se... Para os próximos jogos. E, de repente, vamos ver o que a gente tem que fazer. Se você já tem conversado com o Aids ou... Aquele que resolve essas partes é o meu empresário com o clube. E o meu empresário só fala comigo para... Estar focado nos treinamentos, focado no trabalho. Eu não participo de nada disso. O meu empresário está parte de tudo. Eu não... O meu empresário pediu para focar só no meu trabalho, de jogos e coisas. Eu digo que ele se preocupa da situação da Champions. Ele é o agente. Então, no momento, o agente ele disse... Eu só me concentro no jogos. E não esqueço da situação da Champions. Então, ele não sabe sobre o que a Champions. E, como eu disse, ele me disse... Eu só me concentro agora na Champions. E então, você vê o que vai acontecer. Se você tem algum amigo do World of the Balls, ou dos Teams que você está em contato com o Chile... Tem, tem. Tem os brasileiros. Tem o Brasil. Tem os brasileiros. Tem os brasileiros. Tem os brasileiros. Foram o Alex. Eu tenho o Éder do Salamina. Éder do Salamina. Tem o Pincel do Akne. O Éberton do Akne. Sempre está em contato. Sempre está conversando. Tem que estar se encontrando. Tem alguns brasileiros que sempre estão em contato. Então, eles vão para milhões de pessoas em casa. Tem alguns reuniões para conversar sobre a vida. O que você acha que você acha? Eu acho que o Panelos é que vencer. Conseguir os três pontos. Esse é o objetivo. O que a gente tem em mente. Fazer uma boa semana de trabalho. E bem focado nessa partida. E se Deus quiser conseguir os três pontos que são mais importantes para a gente nessa época. Eu tenho uma boa semana de treino. Eu tenho uma boa semana de treino. Eu tenho uma boa semana de treino. Eu vou ficar focado no jogo. Eu vou trabalhar com o que eu preciso fazer. Eu vou ficar em casa. E eu tenho a maior oportunidade de ganhar o jogo. Então... Eu vamos trabalhar por todo mês. Eu vou preparar a gente. Hum, é o mais importante. Obrigado para você jogar e para ganhar o jogo. Eu lembro agora o que você fez, o que você gostou. Eu gostei. É, um e dois, eu lembro. É assim que você lembra o que você ficou. Gostou. Contra a ela, um a um aqui. A gente está a ela aqui, eu vou no meu mal. E contra... O próprio Apoel é um 1,4 a 4. O primeiro game against Apoel é 24-4. E, para ser honesto, ele tem... ...at least 5 ou 6 games. Eu não sei. Não é fácil de encontrar o outro.